Música 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 Fala galera Estaria hoje vencendo Balão Santo Antônio Balão Santo Antônio Balão da cidade de Miracema Balão que Já teve muita vida já Para ele perder um pouco da Da vida devido ao esgoto que cai nele Entendeu Mas tem peixe nele Fica na parte para baixo da cidade Mais Mais limpo entendeu Fazer uma pescaria de Filape aí Vamos fazer um peixe para nós Valeu Acompanha aí galera Tamo junto Valeu Fica uma feia braba nele Fica uma feia Olha galera Isso aqui tudo é lagoa Lagoa tudo aqui Olha onde a água passou Olha onde a água passou Olha onde a água passou Que tá escorregando Que tá escorregando para desgramar aqui Acompanha aí Acompanha aí galera Acompanha aí Acompanha aí O Corlin Santo Antônia Balão de Miracema Como é que dá rabanada Tá, tô corregando pra cá e... Nessa queda eu vou tomar um tombo de alguém Tomara que não seja meu Aqui tem sinal, cara Tem sinal aqui, pai Ah, se fosse essa aqui você vai entender então Desculpa, João Não, não tem problema não, pai Soltou o nasal? Pai, o rei tá espiando com um gato, pai E aí 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 Show galera Fazer um frito legal aí Vamos junto aí galera, ó A rapinha E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto